Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vamos falar sobre Vinícius Balieiro e Marcos Leonardo, que estão nesse processo de renovação com o Santos. Temos novidades, algumas aspas do presidente do Santos falando sobre as duas situações, e também uma aspas do pai, barra empresário do Vinícius Balieiro, sobre a questão de renovação com o Santos e interesse de outros clubes no jogador. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. E só um recado, a partida entre Santos e Fluminense, que aconteceria neste dia 3 na Vila Belmiro, está adiada. Fizemos uma live para falar sobre isso, então se você quiser saber mais detalhes do porquê foi adiado, Enfim, a última live do canal, o último vídeo que postamos aqui, fechou? Bom, vamos então começar a falar sobre Marcos Leonardo, que também está nesse processo de renovação com o Santos, matéria da Gazeta Esportiva, que diz o seguinte, O presidente Andrés Rueda afirma que a renovação do contrato de Marcos Leonardo está encaminhada. O atacante de 18 anos tem vínculo com o Santos até 22 de outubro de 2022. As negociações se arrastam há alguns meses. Abre aspas para o presidente do Santos, Com o Marcos Leonardo estamos bem encaminhados. Com novas reuniões, acreditamos que vamos renovar rapidamente, foi o que disse o presidente do Santos, que continua. O pessoal esquece que renovamos com vários. Pirani, John, Kevin, Sandri, Dereck, Lucas Braga, Jonathan, muitos falavam que eram renovações difíceis. Vinícius Balheiro e Marcos Leonardo são os últimos da fila, estamos confiantes. Então, presidente do Santos, pelo menos otimista nas palavras, nessa entrevista que ele deu à Gazeta Esportiva. Só que vale ressaltar que essas negociações com o Marcos Leonardo também se arrastam há um bom tempo. A gente até tem vídeo aqui no canal falando sobre essa questão, onde o atleta falava que estava só trocando quem agenciava a carreira dele e que resolvendo tudo já ia assinar com o Santos, que não teria nenhum entrave, enfim. Está demorando um pouco. Eu já estou calejada dos últimos acontecimentos de Yuri Alberto, Gustavo Henrique, Robson Bambu, Caio Jorge, o mais recente. Então, só acredito e só vou comemorar quando acontecer. E por que comemorar? Porque é um ativo do clube. Não dá para a gente ficar aceitando que jogador assine pré-contrato ou saia do Santos de graça. Independente se o jogador está rendendo ou não, é um ativo do clube. Se um outro time quiser tirá-lo daqui, tem que pagar. Porque o Santos investiu na evolução dos jogadores, na formação desses atletas, paga salário. Então, o mínimo que a gente espera é que quando qualquer jogador, o melhor do time e o pior do time, o Santos seja remunerado por conta disso. Então, é por isso também que fica a torcida. E quem sabe também o Marcos Leonardo possa se desenvolver e, no futuro, ser uma opção interessante para esse time do Santos. Bom, sobre o Marcos Leonardo é isso. Agora, vamos comentar sobre a renovação de contrato com o Vinícius Balieiro, que virou uma novela. Inclusive, o jogador foi rebaixado ao Sub-23. Hoje, tivemos a partida entre seu Bernardo e Santos pela Copa Paulista. O Vinícius Balieiro foi afastado, porque ainda está nesse embrólio. Então, ele nem atuou na Copa Paulista hoje, na derrota do Santos. E vamos, então, à questão do Balieiro. Leio para vocês também a matéria da Gazeta. O presidente do Santos, Andrés Rueda, revelou que o contrato de Vinícius Balieiro tem uma cláusula de renovação automática por dois anos. O atual vínculo termina em 30 de abril de 2022. Mesmo com essa garantia, o Peixe quer acertar um contrato longo para o meio campista de 22 anos, para resolver, de fato, a situação. Abre aspas para Rueda. Estou confiante. Na verdade, a situação do Balieiro é diferente. O contrato original termina agora em abril, mas tenho renovação por mais dois anos assinada por ele quando era maior de idade. A única coisa é que não quero que o clube repita o mesmo problema. É bom ter o conforto de um contrato de quatro ou cinco anos com um jogador. A renovação do Balieiro é mais nesse sentido, mais por isso do que de sair para outro clube. Temos conversas adiantadas e acho que vamos resolver mais dia ou menos dia. Foi o que disse o Rueda, que ainda continua. A gente tem uma cláusula de renovação automática por mais dois anos e queremos exercer. Então, não há risco dele assinar pré-contrato. Juridicamente, estamos cobertos, estamos calçados, mas quero ter o conforto e o jogador também. Que o atleta da base tenha tranquilidade de contrato longo, que ajude a conquistar títulos e que saia para a Europa no momento certo. Cabe à direção tomar esses cuidados. Dois anos passam rápido. Então, queremos negociar um contrato longo, mesmo com essa cláusula. E está encaminhado. Então, é uma informação nova que acaba aparecendo com essa cláusula de renovação automática. Mas concordo com o Rueda. É bom você já se prevenir em relação ao jogador, caso ele possa ter mais chances no time profissional. Vejo o Vinícius Balieiro com potencial para ter mais chances nesse time principal. Exatamente por conta da falta de um primeiro volante, com condições físicas. Por que condições físicas? Tem outros atletas que estão no DM. O Santos também não pode realizar a contratação de jogadores. Então, seria interessante contar com o Balieiro. O Santos colocou ele ali um pouco de escanteio, ali no Sub-23, enquanto não resolve esse embrólio. Mas seria interessante chegar num acordo com o atleta para que ele pudesse voltar ao time profissional do Santos. Para o Carilli poder contar com o atleta. Principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que a gente precisa ter o máximo de jogadores à disposição. E aí, temos mais uma informação em relação a essa questão do Balieiro, que é a informação do Diário do Peixe, que entrou em contato com o pai, barra, empresário do Vinícius Balieiro, que disse o seguinte... Aliás, deixa eu só ler aqui um trecho antes. Em contato com o Lourenço, pai empresário do jogador, o mesmo informou que um novo encontro deve acontecer essa semana com a diretoria Santista. Vale ressaltar que na última semana também teve um encontro, só que nada foi definido. Inclusive, tivemos um vídeo aqui, onde eu até critiquei, um tom de crítica ao pai do jogador, porque ele falou, ah, está nas mãos do Santos a renovação. Eu acho que é muito simplista falar que está na mão do Santos. Volto a dar o mesmo exemplo que eu dei naquele vídeo. O Yuri Alberto também falou a mesma coisa. Ó, Santos, se vocês me pagarem 10 milhões em guvas, eu fico aqui. Então, estar na mão do Santos também tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Informações de bastidores é que a proposta do Santos é muito boa. Pela idade do jogador, pelo que ele apresentou até o momento, não é nenhum titular absoluto. É um jogador em potencial, mas não é nenhum craque do time, um cara que é o salvador da pátria. Não. Então, devido isso, as condições que o Santos ofereceu, informações de bastidores, é que é uma proposta bem aceitável. Aí vai, em relação ao jogador, ao empresário, de aceitar ou não essa proposta. E aí, agora sim, as aspas do pai barra empresário do Vinícius Balieiro. Provavelmente teremos a reunião, talvez essa semana teremos uma definição. E aí ele fala também sobre o interesse de outros clubes, até mesmo no futebol brasileiro, dentro do futebol brasileiro, pelo Balieiro. E ele disse o seguinte, abre aspas, tem sim clubes interessados, mas temos negócio no Santos e deve continuar no Santos, só se o Santos não quiser mais o atleta. Então, acredito que teremos uma definição. A minha única questão em relação a essa renovação do Vinícius Balieiro é esse desgaste. Às vezes você fica fazendo muitas reuniões, fica saindo muita coisa na imprensa, e aí você acaba criando um desgaste da torcida com o jogador e também um desgaste do próprio jogador com a diretoria. Então, se a proposta está na mesa, é uma proposta razoável, como eu disse, ao que ele já apresentou no clube, ao que ele pode ainda apresentar. Tem essa questão da cláusula automática, então, vencendo o contrato dele já tem mais dois anos. Só que é legal para o clube e para o próprio jogador ter essa questão de, ah, eu sei que daqui tantos anos eu tenho um contrato com o Santos, posso me dedicar. E caso apareça uma proposta na Europa, ou até mesmo de algum clube brasileiro que seja interessante para ambas as partes, aí a gente vê o que faz. O que eu só temo é isso, é que a gente deixe de contar com o jogador que pode ajudar a gente nessa reta final de campeonato brasileiro, como eu falei, principalmente por conta dessa ausência de primeiro volante que nós temos no elenco. A gente não pode só ficar pensando em Jobson, porque o Jobson é um jogador muito mais para jogar como segundo volante do qualquer outra coisa. O Sandro, a gente ainda não tem uma previsão certa de quando ele volta aos gramados, então não dá para só ficar contando com isso. Precisa ter uma outra alternativa ao Camacho, que também não é primeiro volante. Então a gente também precisa pensar nesses pontos. Vamos torcer para que tudo termine bem, já deu do Santos ficar perdendo o jogador de graça. Volto a falar aqui, mesmo que você não goste do Marcos Leonardo ou do Balheiro, o Santos precisa se proteger para não perder esses jogadores de graça. A questão do Balheiro é um pouco mais diferente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre essa situação, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e se você é novo por aqui, seja bem-vindo e também se torne inscrito para você ficar sempre bem informado de Santos. E vou colocar aqui nos cards, esse card sobre o nosso último vídeo, a live sobre o jogo contra o Fluminense, que foi adiado, caso você ainda não tenha conferido o motivo, como que fica, enfim, você pode assistir. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.